Eu não sabia que eu ia chegar onde eu cheguei. Eu vou contar pra vocês como é que foi o pouco a história da minha vida. Eu não imaginava que ia acontecer isso na minha vida. Eu achava que só faz outras pessoas. Começou um bequinho, uma cervejinha, um barinho, um gelinho. Também experimentei o crack, né? Foi a grande paixão da minha vida. Eu realmente abandonei tudo na minha vida. Família, estudo, profissão, enfim. Larguei tudo, né? Foi o grande amor da minha vida do porro do crack. Por um bom período de tempo, né? Comecei a usar crack em 97. Então, naquela época, fazíamos palavras de crack, nós falávamos de casca. A gente tinha que virar uma colher, um protagonista, a cocaína era outra, né? Era outra história. Depois que experimentei o crack, aí, realmente, meu avião nos indica. Então, assim, sei usar droga com 11 anos. 19 anos da minha vida usando droga e destruindo. Com 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de realmente realizar meu sonho. De se tornar um jogador de futebol. Meu tio era patrocinador do Jornal de Arara, do estado de São Paulo. E ele me arrumou um teste pra mim fazer em São Paulo. Mas como eu já tava dando droga injetável, enfim, tava fazendo algumas coisas na minha vida, eu precisei fazer uma bateria de exame antes de se iniciar esse teste. E naquela época, felizmente, ou infelizmente, eu descobri que eu era o seu positivo, o seu daivê positivo, já faz 20 anos. Então, imaginei, eu com 15 anos, o sonho da minha vida de se tornar alguém. Naquela época, o Cazuza tava morrendo numa cadeira de roda. O Lauro Corona tava desfinhando, emagrecendo a cada dia a mais. Vocês só imaginam só, aí eu chegar dentro da minha casa e falar, meu sonho daivê positivo. Eu lembro que minha família passou fogo, prato, banheiro, enfim. Eu sofri todos os preconceitos que já sofria por ter sido usado de droga, por ter entrado no mundo das drogas, né, e adquirir essa outra doença na minha vida. Ficou com 15 anos, praticamente, puxaram no tapete. Eu mesmo, né, eu que fui lá procurar isso na minha vida. Assim, pra gente cortar um pouco, pra não ficar tão chato, é, não sei, usar 11, né, aos 15, podem ser positivo. 19 anos de adicção, 28 internações, aí, na casa de recuperação. 8 anos, 6 meses preso. Aí passei em algum sistema aí no estado de São Paulo, aí eu sou de Criança Rava. E o que eu gosto sempre de realçar, é que onde eu nunca sonhei em terminar a minha vida, foi onde eu acabei. Matei um, de tapete linda, tuberculoso, soro positivo, pesando 47 quilos, pera e osso. Eu me lembro que o agente, eu cheguei a vestir vermelho, porque lá é calça marrom, aqui é a camiseta branca, a gente chegava no cheiro, lá com o chatão de lado, e falava, dessa semana você não faça. Essa é a... Esse foi o meu final. Sem família, sem esperança, abandonado no sistema. Esse foi o meu final. Quando que eu ia imaginar que isso ia acontecer na minha vida? Passei por duas mega rebeliões, isso não é vangloria não, porque só eu sei o que eu sofri. Ficar aí quatro dias sem comer, é pelado em uma cela com 60, não sei se vocês já viram isso, mas aqui já tem um sistema aí para se mostrar, porque a hora que o negócio fica louco é diferente. Esse foi o que eu fiz na minha vida. Por um dia, imaginar, eu queria tudo ser legal, que não ia dar tudo certo. É uma coisa que eu vou falar assim, que eu sempre acreditava, quando eu saía de uma internação, quando eu saía do presídio, que dessa vez ia dar tudo certo. Porque os parceiros lá fora estavam esperando de braços abertos, para me dar um gorro de droga, para me botar de novo na esquina da bandeira, ou para me dar uma arma, para me ir lá e meter um beó com eles, está tudo lá, é facinho. Eu ir lá e conseguir tudo de novo. Só que assim, eu sei o quanto é difícil passar um dia hoje da minha família, eu sei o quanto é difícil, a humilhação que a gente passa dentro do presídio, eu sei o quanto é difícil sentir o frio, o que é aquele lugar, o vã engelado, eu sei tudo que eu passei e estou perdendo. Então, o que me ajuda hoje a continuar tomando a decisão de não quero mais isso para a minha vida, é olhar para tudo o que eu fiz, e aproveitar as novas oportunidades que o Poder Superior, que eu acredito a Deus, coloca na minha vida. Então, hoje faz cinco anos, dois meses e alguns dias aí, eu estou limpo de todas as drogas, faz um ano e meio que parei de tomar cigarro, porque cigarro também é droga. Hoje eu sou conselheiro de dependência química, fiz alguns cursos, trabalho no presídio, porque a PAC é um presídio para quem quer mudar de vida, quem quer simplesmente pagar a sua pena, quer mudar de vida. Eu tenho família, cheguei em Pozo Alegre, só com uma sacolinha de supermercado, foragido, fiquei quatro anos foragido em Pozo Alegre, mas eu não vim para Pozo Alegre para ficar escondido na justiça. Saí da P1 de Holândia, sou dependente químico, e infelizmente a gente sabe que muitas das vezes dentro do presídio a gente usa bastante, e eu, claro, vou te mandando me matando dentro do presídio. Fui felizmente. Quando eu ganhei minha saída temporada em 2007, eu pensei comigo, vou fazer alguma coisa, porque eu não quero morrer desse jeito. Eu já estava morrendo na enfermaria, tuberculoso, soro positivo, e usando droga. Eu não quero esse fim para mim. Tomei essa decisão, não quero esse fim para mim. Quando eu vim para a Casadia, de Pozo Alegre, me deram uma oportunidade. Você só imagina, você chegar em uma comunidade terapêutica com 28 de internação, com o tempo preso, foragido, como é que ele estaria aquele taninho que realmente eu queria me dar vida? Então, Deus me deu mais uma oportunidade de algarrem com a força. Já em 2014, eu pedi para Deus, quando eu entrei longe, eu pedi essa força e saúde para chegar no dia a levar a mensagem para aqueles que estão entrando, no mesmo caminho que eu entrei, em que eu destruí a minha vida, a vida da minha família, de quantas gentes que eu prejudiquei para sustentar a minha dependência. é só isso que eu pedi para Deus. É por isso que eu estou aqui, eu sou melhor que ninguém, não estou aqui, não tenho nada contra quem quer usar, eu tenho só a favor de quem está a parar. Existe sim possibilidade de parar, existem vários serviços hoje, que na minha época não tinha tantos, hoje já tem bem mais, tem mais pessoas que a gente pode contar. Então esse é um pouco da minha história aí, eu vou dar para vocês que a gente tem muito tempo. O que importa para Deus, não, o que importa para Deus é que Ele sabia que você ia ter essa oportunidade como hoje, de poder abrir a sua mente, abrir o seu coração e aceitar essa ajuda que as pessoas estão aqui dando para você, entendeu? Ajuda que eu não tive, que eu creio que o Francisco também não teve, entendeu? E você está atento nesta tarde aqui, amém? Que Deus possa abençoar as suas vidas, entendeu? Eu já tive o lugar de vocês também, ali, empolgado, como se diz, com crime, empolgado com as coisas do mundo, com a sensação de balada, de divertimento, mas hoje eu posso ver que tudo isso aí não passa de engano, de destruição para a minha vida. Eu quero só ler o versículo aqui para falar um pouquinho, eu vou pregar para vocês, mas eu gosto de ter baseado na palavra de Deus, né? que eu vou explanar para as pessoas, porque diz a, a lei mesmo diz, né? Que a lei é constituída por Deus para a ordenança dos homens, amém? Então, que através da palavra de Deus, que é a maior lei que existe, né? Que traz ao homem o conhecimento de Deus, que é o único, muitas vezes, em momentos difíceis de nossa vida, porque nós somos homens, eu sou, eu não choro, eu sou cá e tal, eu tenho certeza que em momentos difíceis da sua vida, ali quietinho no seu canto, ali na sua cela, ou no seu quarto, ou na sala da sua casa, ou até mesmo na rua, você no momento está difícil, a pessoa carente lembra primeiro, é Deus, falou pelo amor de Deus, que Deus possa me ajudar a me livrar disso aqui, aí eu saí desse problema, não é? Estou dizendo a verdade? Muitos não podem falar que não, mas eu creio, que sei, que isso é verdade, que isso também acontecia comigo, amém? Vou ler só um versículo aqui em nome de Jesus, está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 21, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e revelaste as criancinhas, assim é, ó Pai, porque assim te apronta, amém? O que Deus está dizendo aqui, irmão, a todos nós que estamos aqui, que Deus tem se alegrado nesta tarde de vocês todos estarem aqui ouvindo estas palavras que vocês ouviram tecnicamente da Doutora Praga e agora o testemunho de vida como Francisco deu, o dele, e eu estou tentando passar para vocês também, Deus tem se alegrado porque vocês têm conhecido a verdade nesta tarde, vocês têm conhecido, entendeu, que a droga não presta, que o crime é sem futuro, entendeu, é apenas ilusão, porque se fosse bom vocês não estavam presos, e se fosse bom vocês não estavam aqui precisando ouvir tudo isso que vocês estão ouvindo, entendeu, mas vocês têm que abraçar, e assim como Deus se alegrou, vocês têm que se alegrar de estar tendo esta oportunidade para a vida de vocês também, ah, mas você pode falar, mas, por que que eu tenho que me alegrar, porque vocês estão sendo avisados que da onde que vocês podem ir parar se continuar usando as drogas como eu comecei a usar, eu também comecei a usar droga um pouquinho tarde na minha vida, eu comecei a usar drogas com 17, 18 anos, hoje eu tenho 43 anos de idade, e passei esse tempo todo a pé das grades por causa do uso das drogas, fiz assalto por causa das drogas, fiz furtos por causa das drogas, apliquei 7-1 por causa das drogas, encarei polícia, encarei agentes, fui a maior tranqueira que vocês podiam imaginar, mas tudo por causa das drogas, e isso me fez apanhar várias vezes, me fez levar montes para vários lugares longe da minha família, passei todos esses anos trancado, 10 anos eu passei longe de casa, em comarcas diferentes, o resto eu passei 3 anos no máximo perto da minha família, e na rua, no começo era a minha maravilha, achava que estava abafando, achava que estava ali era o cara, a gente acha, a gente pode falar para os outros que não, aí o cara, nós não somos focados não, mas no fim a gente se sentia o cara, eu me sentia o cara, andando ali com armas, com drogas, entendeu, tendo biqueira para comandar, ali vendendo drogas no dia a dia, entendeu, até que comecei, não somente a vender, na hora da curtição, falei, comecei ali a usar a maconha, depois comecei a usar a tomar artane, depois comecei a cheirar pó, a tomar pico nas veias, até que fui conhecer a pior de todas que é o crack, aí a minha vida acabou, a consideração com os meus outros parceiros de crime já não foi mais aquela, os caras não confiam em quem usa crack, confiam? Alguém confia em quem usa crack, o que você confia no cara ali de deixar uma droga na mão dele, deixar uma revolta na mão dele, o cara vai desandar, perdi a consideração com o crime, fui parar na sarjeta, foragido, fui morar em Santos, morrei na rua, comi comida do lixo, as coisas vão ensinar, então, que foragido, quero ser útil, minha fase alta, mas as pessoas veem que é contar somente o momento grande da vida dele, as pessoas só querem contar o momento que não, tá por cima e tal, carrão, balada, moto, dinheiro, droga, sexo e rock'n'roll, né, o cara só quer falar do bem, o cara tem vergonha de falar nos momentos que ele tava caindo na sarjeta, que é isso que a droga leva o homem, a sarjeta, leva o homem para a mendigância, leva o homem para trás das drogas, o inimigo que quer destruir a sua vida não é o seu companheiro aí não, o inimigo que quer destruir a sua vida não é o seu pai, não é a polícia, não são as autoridades, não, quem quer destruir a sua vida é o diabo, é ele que dispõe o desejo da droga, ele põe aquilo que você gosta, como eu disse, a droga, ela é gostosa, não é? Quem disse que foi um baseado ali, ficar curtindo ali, tomando uma cervejinha, na beira da praia, ruim, não é não, senão ninguém fazia isso, é gostoso, mas o final, é que ninguém conta da história, não é? O final da história é aonde? Ou atrás das graves, ou morto, ou numa clínica de toxicônicos internado, ou louco da cabeça, ou aleijado por causa de um acidente de carro ali, que a pessoa faz doidona de cachaça, né, de álcool, ou ali usando drogas, vem doidão, mata uma família, destrói, aleja uma pessoa, ou mata a si mesmo, ou se aleja a si mesmo. Este é o final da prova. Este é o final da prova.